A Severa A Severa Mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Por que será que o passado e o amor são tão iguais? Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? Mata as minhas esperanças, mas para a minha severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Mata as minhas esperanças, mas vê que até o fim. Mata as minhas esperanças, mas vê que até o humble céu.